É aí irmão, fala aí, tu não fala do meu inventário? Fala aí sim, é aí, é, tu falou? Fala aí, vem tranquilo, vem tranquilo. Agora eu comprei umas skins na Neste Store com o cupom FKS. Nunca mais fala do meu inventário, vem com nunca mais fala do meu inventário. Nunca mais fala do meu inventário. Agora o inventário tá tranquilo, um salve aí pra rapaziada do CSGO, pra Neste Store e o FKS, vamos juntos. Oi, eu sou a DreadHot e o cupom do FKS dá 25% de bônus no CSGO.net. Usa aí, vai. Ai, que amor. Rapaz, CSGO.net é o site líder em abertura de caixa. Você quer ter a skin nos seus sonhos, mas não tem dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no CSGO.net, deposita lá com o código FKS1, que você vai pegar 25% de bônus, certo? Facinho, facinho. Você pode depositar até todas as skins, meu pai. CSGO.net, o link tá na descrição, clica aí e boa sorte, meu querido. Ai, rapaziada, deixa eu dar ideia de vocês qual que é a do vídeo aqui. Ontem, mano, eu tava jogando algumas partidas com o meu time do All Stars, tá ligado? Que é eu, o Fluir, a Camio, o BCZ e o Rob. E aí como, mano? Eu botei pra gravar só pra ver se eu ia postar ou não. Eu nem ia postar, pra falar a verdade, mano. Só que aí como? Eu ia gravar um vídeo hoje ali no Delbão, resolvi editar isso aqui mesmo. O treininho ia bem nice, o timinho tá encaixado. E como, rapaziada, quinta-feira tem jogo do All Stars, hein? Nove horas contra o time do Michio, ó. Vai ter outras lives na Twitch. Bora acompanhar lá, meu truto. Vai passar L. B, B, B. E L também, tá? Vai passar L, que tal, daí? Mais um B, mais um B. Tô lendo. Caiu o bom, Vi. L? Vai, vai, vai. Não deu ali, não. Tá pegando isso. Caiu. 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 Boa, galera. Caralho, esse cara. Você tá com uma mirinha bem nice, Vi. Bem encaixadinho, né? Adoro pegar gloquinhas. Galera, esse cara aí entrou... Ai, foi mal. Que isso? Bastei ela. Que que foi isso, velho? O cara me deu pedradas. Achei que ele tinha te ajudado a outra coisa, mano. Eu também, mano. Você foi feita, velho. Era uma pedra bem roliça. Era mesmo, viu? Pelo barulho. Nossa, veio todo errado. Eu tô passando palácio. Pode ter comido a esquina. Tô cego. Ó, um banco. Nilba em cima da Nilba. Nilba, um embaixo em cima da Nilba. Comendo. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Um, mais um cara é esse. Mais um. Boa, galera. Não, não, não. Que isso, Cláudio? Tá comigo, robão, porra. Rato e um carroça, galera. Ó, o rato voltou pra B com tudo. Igual um doido. Bateu num jogador. Ah, o cara aí de cara, pá. Mais, mais. Mais um. Nossa, humilhou. C4. C4 é um, né? Nossa, é um, né? Peguei aí em cima. Boa. Tá comigo, Flu, Flu. Vem comigo, porra. Deixa eu pegar a torcida pra contar. Passou. Caiu um janeiro. Tá no janeiro aí. Ah, costas. Um liga. Oh, X2. Caiu, caiu. Caiu. Passou agachada. Só dá eu, fruta. Ah, não sou essa. Que que é o que eu faço? Olha, essa jogada mereceu uma narração de Liga Pro, hein? Pode falar com a minha. Vem com o pai, vem com o pai. Ah, morri por um cara na sua. Boa. 1v1 situação. Esquina, esquina. O que me matou? Esquina de... Mentira, é pra caverna. É, por aí. Eu morri aí, mas daí na caverna. Ô, quando que eu vou casar, velho? É muita sorte no amor, velho. Não é possível. É isso, bocuso. Não dá, rapaz. Pois é, ainda você decide na mira cabulosa. Eu traguei, não tem, não é outro. Ô, eu fiquei... Não perde, Clutch. Boguei um aplauso. Pra fazer o teste. Você tá acabando com a mireja aqui, mano. Ô, passa a liga. 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 Passa a liga aqui. Passa a liga. Passa a liga. Passa a liga. Passa a liga. Ó, jango. Dois jangos. Um jango. Passa a liga. Passa a liga. Passa a liga. Quem desmocou isso aqui na mira? Eu. Fui eu. Meu Deus, pra quê? Vocês passaram, hein? Peguei mais um. Tá aqui também, tá aqui na tela. Tá na, tá na, tá na. Aqui na onde? Boa. Boa. Como que é pautro. Pautro. Olha aí. Olha aí que agora eu vou fazer uma narração dele. FKS, o monstro do YouTube. Boa noite. Deixa eu acompanhar. Eu sou XRM. Tá avançado. painthis... Fregou quê? Diego escoveu. Chiguei. Ô polichinho, pode. R yükselho da health tam Guinness. Alpi o... Google está comigo, está com Deus. ver CRTC. 초 liga o ruim pra virar. Vemnymoo falar. Tá bom, tá CT. Pode vir, pode vir. Deixa eu ou sozinho. Deixa eu aparecer a tela e ficar sem canela. a gente tem que fazer um gritinho de sei lá de vitória como é que é ficar como é que é eu não posso que se não acaba surpresa agora é um contra dois pobre tem que salvar a vida do time terrorista né deus no nome uma boa noite para vocês na minha nação com os comentários dele Boa noite, XRM, é um prazer estar com você, mais uma noite aí, nós dois juntos, tô até emocionado aqui, tô com lágrima nos olhos, só tem doente no destino nessa manutenção. Tem que conectar sem querer. C4! Cadê essa? Eu espero ver essas adversidades. A ficar esse zainho? A ficar esse zainho? Porque sai da sua posição, tá? Tava na posição. Vocês falaram de avançar em F e passar em 5 minutos. Você viu os caras rushantes e fica lá, desgraça, sai tio. Você é burra, velho. Mano, vocês dois da B tem que parar de envolver junto, já falei isso. O fluido é dor, velho. Ele não tira a cara. É, eu vou tentar sair daqui. Paguei, passa aí. Nossa! Quê? Ah, você matou os dois. Ai, meu Deus! Outro! Mano... Olha, gente... Gente, vou mandar real pra vocês. Pausa aí. Pausa aí. Pausa aí. Tô passando mal. Pera aí. Tô passando mal. Tá, calma, calma. Chupa a cabeça da minha vida. Não dá, ele deu, não dá. Moçada, moçada, deixa só eu falar agora. Moçada? Camila, Rocha, Rocha, Otávio, Otávio, Rochenho. Vou pegar B, vamos pro Camila, vou pegar B. Bora, 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 deixa ele bem assim, porra, vamos. Mais um, mais um, mais um, mais um. Fica aí pra esquerda, fica pra esquerda. Fica aí, Mara. Opa, pra que? Base, base! Passou. Abre dano, abre dano, é que é S, abre dano, é que é S. Passou, passou. Foi, galera, era isso que a gente precisava. Abre dano, abre dano, é! Vou papar uns aqui. Vai ver, na tua cabeça. Deixa um, deixa um. Ah não, vai ficar S, deixa um. Aqui não. Ai, papai. Aqui é gostoso. Pô, faz a mesma aí, passa mei, sobe mei. Pô do mei aqui, 10, vai na frente, hein. É pra ir pro NIP? Onde vocês vão? Eu vou fazer a flashzinha perfeita pra abrir NIP ali. Banguei, banguei, banguei. Carro! Arco! Boa! Estou com 6 de life. Areia não, não. É, tapete, tapete. Acho que é tapete. É, tapete. Sim. Aqui, escutaria dois. Ah, NIP, NIP também. De miado, de miado. Nossa, velho. Por que? Por que eu não esperdei esse áudio? Porque muita gente procurou o cara, tá ligado? Ninguém adquiriu espaço da bíblia, ninguém adquiriu espaço do ar. Beleza, peguei um, peguei um. Tem banner? Peguei, peguei. Primeiro tapete. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Boa galera, só isso aí. Tá tapete, último. Boa, time. Tem um CT e um B. É, dois aqui, dois aqui. Nossa, eu só furo. Dois, velho. Caraca. As minhas bombinhas bem mais. Cala, né? A Robin jogou muito esse game, velho. Tá comigo. Nossa senhora, que show, velho. A Robin acabou com os cara esse game, velho. Que show dos marqueteiros. Eu acho.